Música 1, Capu 2, Valber 3, Júnior Baiano 4, André 6, Doriva 5, Axel 8, Leonardo 10, Miller 7, Jameli 9, Juninho 11, Cláudio Vinícius Cerdeira é o juiz. A portuguesa, Marco Antônio, com Paulo César 1, Zé Carlos 2, Vladimir 3, Jorginho 4, Zé Roberto Meia dúzia. Baiano 5, Miltinho 7, Primo 8 e Caio 10, Jackson 9, Cláudio 11, Fito Neves é o técnico. E nas bandeiras, José Carlos Faria Lima e Walter José dos Reis. João João Forlinho, o que é que se pode esperar deste clássico São Paulo e Português aqui no Burubi? Um clássico de muitos gols e quem sabe até do lado do São Paulo. São Paulo tecnicamente é melhor, a portuguesa está descaracterizada e o Tricolor ganhou no meio de semana e voltou a acreditar no título do Paulistão. Primeiros momentos do clássico pra você aqui na Rede Bandeirantes, primeiro minuto. Olha a falta, aliás o gol dele aí, ó. Leonardo, olha o desligo de cabeça, Paulo César. Jameli, hein, estava ali bem colocado na meia esquerda na grande área. Foi o Jameli mesmo e aproveitando essa deixa do Zampa, São Paulo 20 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. 43 gols a favor, 22 pontos. A portuguesa 21 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. 29 gols a favor, 36 contra, 20 pontos ganhos. Está no bloco intermediário. Grande lançamento do André pro Cafu, hein, virou bem o jogo. Olha o Cafu, tentou o Miller, Vladimir tirou. Retorna o São Paulo que quer o gol de abertura. O atleta exigindo, André recebeu de Leonardo, grande bola em cruzada, Paulo César. Ligou as turbinas, voou alto e pegou antes que ela chegasse no Cafu. Reveja. Olha o Cafu onde estava. O clássico da rodada aqui no Morumbi. Leonardo, Jameli, Juninho na sobra, só fazer, bateu na zaga. Saiu o tiro de pé esquerdo em cima do jogador da portuguesa, Jorginho. A torcida sente que o momento do gol está próximo, hein. Olha o Miller. Olha a bicicleta. Gol! Está lá dentro, Júnior Baiano, número 4. No escanteio, Miller de cabeça. Ela que gol, veja o Júnior Baiano, a perfeição ali no canto direito do Paulo César. Na marca dos 21 minutos do primeiro tempo, abre a contagem para o São Paulo. Júnior, número 4. O lance bonito, veja. 1 a 0, sai na frente o São Paulo, ele. E de bicicleta. Tem gente que não acredita. Eu vi, acredito e Júnior Baiano de bicicleta. Você pode jurar que foi de bicicleta ali, porque o replay está aqui confirmando. E a gravação vai para os arquivos da Rede Bandeirantes. Olha o giro. Jameli, hein. Que confiança, fez o giro. Estava ali aos 6 passos do limite da grande área. E o goleiro Paulo César só mandou pela linha de fundo. Olha o Júnior no toque do Miller, que beleza. Vai no fundo, o Miller furou, passa a bola a Leonardo. GOOOOOOOL! Está lá dentro. É do São Paulo, Leonardo, número 10. Reveja no cruzamento. Miller passou do ponto. Atrás, Leonardo não perdoou e conferiu na diagonal. Algasante, vencendo o goleiro Paulo César. Há 26 minutos do primeiro tempo aqui no Burubi. 37 minutos, Cafu. Cafu. Foi pedido licença e foram dando, hein. Veja. Cafu. Tabelou com o Juninho, que foi pego pelo Vladimir na hora da devolução. E o árbitro marca que falta perigosa, seu Eli. E foi falta no Juninho. Por isso que a devolução foi imperfeita. Olha a posição em que vai ficar esta bola. A barreira já dentro da grande área. A preocupação do Paulo César. A muralha rubro verde pelo canto esquerdo na cobrança Leonardo. Que tem sido implacável, hein. Aí ele decidiu o último jogo do São Paulo. Você lembra, hein. Já está autorizado. Leonardo na trave. Gol. Está lá dentro. É do São Paulo. Jameli. Número 9. Na marca dos 38 minutos do primeiro tempo no Burubi. Jameli. Número 9. Rebeja. A falta do Leonardo na forquilha. O rebote bem colocado com o faro do gol. Jameli. Coloca Manso no canto esquerdo fazendo o terceiro do São Paulo. São Paulo 3 a 0, Eli. A falta já merecia ter entrado direta do jogador Leonardo. Tão bem que foi cobrado. É verdade. Uma pintura que pegou na forquilha ali. Olha o Leonardo. Olha o toque do Juninho. O Jameli está livre. O Capu entrou livre também. Capu. Erra por pouco porque bateu na zaga. Bateu no Vladimir que desviou. Veja o toque preciso. O Capu e o destino do Vladimir. Caio. Axel em cima. Caio. Caio. Passou à direita do Zete. Tiro de meta para o Tricolor bater. Está aí o começo do segundo tempo. Reinício da partida aqui no Morumbi. 3 a 0 São Paulo. Júnior de bicicleta Leonardo e Jameli. Lá vem o Tricolor. Juninho. Sai do Glaucio. Embatiu a grande área. Tocou. Miller. Bate na trave. No pé esquerdo do gol de Paulo César. No toque de Miller. Um jogo de chinuca cantado. Você viu bola branca no canto. Tuque. Bateu na trave e não entrou. Pediu pelo circo central. Veja a armação do São Paulo. Nesta tomada da Bandeirantes. Cafu com o Jameli. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Tá lá dentro. É Tricolor. Jameli. Número 9. Na marca dos 32 minutos do segundo tempo do Morumbi. Quarto gol do São Paulo. Segundo do Jameli. A portuguesa se armando lá pela esquerda. Pica do pênalti do Gilmar no Tico. Quando o Tico lançou a bola à frente. Tentou pegar. Foi pego no pé de apoio pelo Gilmar. Vamos ver agora como foi. Tá aí o replay. Tá marcado o pênalti contra o São Paulo. A 35 e 30. Gol. Segundo tempo do Morumbi. São Paulo 4. Portuguesa 0. Pênalti do Gilmar no Tico que você revê. Caio a bola. E o Zé está autorizado. Caio. Gol. Tá lá dentro. É da portuguesa Caio. Número 10. Na marca dos 36 minutos. Do segundo tempo. Diminui Caio. Veja o Zé. Num canto a bola. No canto esquerdo. Primeiro gol. Luso. 4 a 1. Para o São Paulo. Jackson. Jackson. Olha o Jackson com o Tico. Olha a chance do gol da portuguesa. Gol. Solta lá dentro. É da portuguesa. Tico. Tico. Pegando de pé direito. Na marca dos 44 minutos. No segundo tempo. No segundo tempo. Tico. Diminui para a Lusa. Veja como foi. Seis gols num clássico. Excelente o espetáculo para você. 4 para o São Paulo. 2 para a portuguesa. Termina o jogo. São Paulo é vice-líder. Ao lado do Corinthians. O Capulista rolou para Capul, para Raí, para o gol. E que gol! Seis gols num clássico. Seis gols num clássico.